Sobre um arrombamento que aconteceu aqui em Maringá, que os caras quebrou o vidro do estabelecimento com aquela tampa de ferro. Eu acho que é tampa de ferro. Conseguiu confirmar se é de ferro mesmo, Bruno? Se é de ferro ou não, a gente não confirmou não, Sal. Não teve como confirmar, mas o que a gente viu é que era uma tampa de bueiro realmente, que foi utilizada ali pra quebrar a vitrine dessa loja. A gente vai ver a imagem aí, ó. A gente já mostrou de tudo aqui, de formas como quebram as vitrines. Dessa vez, o suspeito aí pegou essa tampa de bueiro e arremessou na vitrine, quebrando o que tinha ali pela frente. Depois disso, entrou no estabelecimento ali comercial, que fica no centro aqui de Maringá, e aí começou a furtar alguns objetos desse estabelecimento. A gente tá mostrando isso pra realmente ver como que eles estão agindo, né? Porque eles estão realmente todos soltos aí, sem, com a certeza da impunidade, né? Quebrando as vidraças, quebrando os vidros, entrando em lojas no centro de Maringá. Já virou a maior farra. Inclusive, esses dias, a gente chegou a mostrar aqui uma loja ali da Avenida do Etamandaré. As pessoas chegaram com uma pedra, quebraram o vidro. Esse primeiro suspeito furtou alguns aparelhos. Depois, outras três pessoas que passavam por ali e viram que o vidro tava quebrado, também acabaram furtando. Dessa vez, também no centro aqui de Maringá, a gente tem essa outra cena ali, que a gente viu do bandido invadindo com uma tampa de bueiro o estabelecimento comercial. E eles continuam, né, Sal? Como a polícia vai? Prende, logo depois eles são soltos novamente e eles continuam fazendo isso. Coloca a imagem de hoje, da madrugada. Não, a outra aí, Salá. Olha, ó. Aparentemente é morador de rua, né? Chinelão no pé, cabo de vassoura, saco, ele não tá guardando as coisas. Ele é tão cara de pau que ele colocou as coisas ali, ó. E deitou como se fosse dormir na porta do estabelecimento, ó. Tá vendo? Olha o forgadão aí, ó. Olha lá. E a câmera tem áudio. Ele percebeu que o movimento deu uma parada, deu uma diminuída. Ele tá tentando abrir a porta com a mão aqui, tá vendo? Mas não tá conseguindo, olha lá. Ele tá deitado ali, mas tá tentando forçar a porta ali com a mão, tá vendo? Olha lá. Pra tentar abrir. Arrombando mesmo, tá vendo? Olha lá. Olha ele tentando lá, tá vendo? E aí ele não conseguiu. Ele pegou a tampa de bueiro, de ferro, que é ferro, ferrão mesmo. Ali, ó. Ele tirou da calçada mesmo. E... Cadê o áudio, Rodrigo? O áudio, Rodrigo? E aí, agora eu ouvi, ué. Olha aí, ó. Bum. E o telefone da polícia pro povo dedar ele pra polícia agora. Vamos lá. Agora é o povo que denuncia ele pra polícia. Sabe quem é o meninão aí? O telefone da polícia na televisão. Pra você denunciar o sujeito aí, ó. O elemento que praticou o furto, 3309-3104. Olha o cara aí, ó. Olha o cara aí. Olha ele aí na televisão. 3309-3104. O telefone pra você denunciar. Ficou o prejuízo do que foi roubado. E ficou o prejuízo também da porta de vidro que foi destruída pelo ladrão. Na maior cara de pau. Na maior cara de pau. A polícia tá atrás do sujeito aí. Sabe quem é? É morador de rua mesmo? Sabe onde ele tá nesse momento? 3309-3104. Pra polícia pegar ele ainda hoje. E meter ele na cadeia. No Chile.